Olá, o canal da Genial Investimentos recebe hoje o pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado, João Dória. Obrigada, viu Dória? Denise, muito obrigado a você e a vocês que nos acompanham aqui no canal. Dória, dois anos depois da sua primeira campanha, você já passou pela Prefeitura, agora está entrando em uma campanha para o Governo do Estado, você ainda se diz um não político. Por quê? Porque eu não sou político, eu estou na política, a minha formação toda é do setor privado, 45 anos de vida privada, portanto a minha alma, a minha estrutura, o meu conhecimento, a minha experiência, toda ela foi formada no setor privado. Eu estou na área pública e quero continuar assim, respeito os políticos, esta minha manifestação não implica nenhuma condenação aos políticos, aliás, eu respeito os bons políticos, os políticos honestos e os políticos corretos, existem. Então eu não generalizo posições, mas eu não quero ser político, eu quero estar na política, quero servir a população, servir com conhecimento, a experiência que acumulei no setor privado durante 45 anos e agora com 15 meses à frente da Prefeitura de São Paulo, onde fizemos transformações importantes, significativas na vida da cidade, desde a questão urbana até da desburocratização, o uso da tecnologia, da inovação, programas inovadores na área de saúde, na área de educação, habitação popular, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas dependentes químicas, todas essas inovações que fizemos num curto espaço de tempo, são uma demonstração clara de que a experiência como gestor que eu adquiri no setor privado foi bastante útil na área pública, respeitando aqueles que lá estão, servidores públicos, funcionários da Prefeitura e uma boa equipe, um bom time. Decentralização, participação, cobrança, metas e objetivos. Foi assim que fizemos. Dora, a campanha de Geraldo Alckmin para a presidência parece que agora está ganhando mais força com a aproximação do Central. Chegou a hora dele entrar mais firme na sua campanha? Chegou. Aliás, ele anunciou isso. No último dia 20, aqui em São Paulo, ele fez esse anúncio no mesmo dia em que nós apresentamos Rodrigo Garcia, do DEM, como nosso pré-candidato a vice-governador de São Paulo. O que o senhor espera do Alckmin na sua campanha? Que ele continue sendo uma boa pessoa, um homem correto, um homem honesto, um bom candidato à presidência da República para disputar o segundo turno e ao disputar vencer. Eu torço e trabalharei por Geraldo Alckmin. Não, mas na sua campanha, como é que ele pode colaborar na prática? Aqui, ao fazermos campanha juntos, é importante. São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país. 33 milhões de eleitores votam aqui. Evidente que Geraldo Alckmin, sendo um candidato nacional, deve ir a várias partes do Brasil para fazer a campanha. Mas não pode abandonar o principal colégio eleitoral do país, que é o colégio eleitoral dele. Então, a partir de agosto, teremos várias ações conjuntas aqui em São Paulo. No litoral, na região metropolitana e no interior do estado. E como é que essa aproximação dele do Centrão pode ajudar também a sua candidatura? Bem, sem falsa modéstia, foi o inverso. Daqui, nós saímos com o Centrão para ajudar Geraldo Alckmin no plano nacional. Porque o DEM, o PRB, o PP, o PSD, partidos que lideram o Centrão, fecharam a coalizão aqui conosco para o governo do estado de São Paulo. Alguns há mais de três meses. Portanto, já estamos fazendo esse exercício há um longo tempo. E sem falsa modéstia, Denise, nós ajudamos a que estes partidos pudessem avaliar melhor a alternativa de ter Geraldo Alckmin como seu candidato à presidência da República numa coalizão reproduzindo São Paulo no plano nacional. E o senhor ainda tem esperança de trazer o Paulo Skaff para o seu lado aqui nessa campanha? Bem, o apoio não se recusa. É sempre importante. Eu dialogo bem com o Paulo, é meu amigo. Espero que continue amigo depois da eleição também. Mas até aqui temos uma boa relação e não vejo nenhuma necessidade de ruptura. Eu respeito os adversários. Posso discordar de posições, discordar às vezes de ideologias também. Mas eu não vou atacar, não vou agredir, não pretendo fazer isso, como não fiz na eleição para a Prefeitura de São Paulo. E se houver ainda a oportunidade de uma coalizão, ele será muito bem-vindo. Agora uma pergunta como homem de comunicação e como uma pessoa que está também na política, candidato ao governo. Qual vai ser o peso da campanha na televisão esse ano em comparação com as redes sociais? Porque ninguém se arrisca a dizer muito qual vai ser o peso de cada um dado a essa força que as redes estão ganhando. Você tem 22 minutos, é bastante coisa. Como é que você vê essa diferença de peso entre uma coisa e outra nessa campanha? Denise, essa será uma campanha ainda decidida pelo rádio e pela televisão. Isso não significa menosprezar as redes sociais. De fato, cresceram em relação às eleições de 2016. Eu tenho 4 milhões e 300 mil seguidores nas redes. Só o Jair Bolsonaro tem mais seguidores do que tenho nas redes sociais. Portanto, não há ninguém na política, além do Bolsonaro, com mais seguidores do que eu. Prova do respeito que tenho pelas redes. E nas redes você tem apoiadores, seguidores, entusiastas, mas tem também aqueles que ali criticam e que formam ali posições antagônicas. Faz parte do jogo. A democracia é isso. As redes aumentaram a sua influência, serão muito influentes nesta eleição, mas não decidirão. A eleição será decidida pelo rádio e, sobretudo, pela televisão. E qual que é o maior problema de São Paulo que Geraldo Alckmin deixa para o próximo governador deixaria na sua mão, caso você fosse eleito? O governador, o ex-governador Geraldo Alckmin, deixa muito mais soluções do que problemas. Ele foi um grande governador em três mandatos aqui à frente do governo do estado de São Paulo. E deixa um estado organizado, deixa um estado no azul, ou seja, um estado que não tem problema fiscal, apesar de ter o seu sucessor muito respeitador das mesmas regras do governador Alckmin, mas, mesmo assim, não houve tempo suficiente para destruir as finanças do estado. Isso faz uma enorme diferença, haja visto o que você tem hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e outros estados do país, em total desordem financeira, desordem fiscal. São Paulo é um estado em ordem. Tem os melhores índices de educação pelo IDEB, tem as melhores estradas do país, 19 das 20 melhores rodovias do Brasil estão no estado de São Paulo e passam por cidades importantes. Nós temos também o melhor índice de segurança pública do país, isso se mede pelo número de homicídios. São Paulo tem 7,4 homicídios para 100 mil habitantes. Estados vizinhos próximos a São Paulo tem três vezes mais, tem 20, 21, 22 homicídios para cada 100 mil habitantes. Agora, isso não significa, Denise, que nós não tenhamos que melhorar. Melhorar na saúde, melhorar na educação, melhorar na segurança pública, melhorar na infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária, assim como aeroportuária e outras melhorias, inclusive de inovação, tecnologia, desburocratização. O que é mais urgente? Você fala, na primeira semana já vou começar, olha para isso. Geração de emprego. Essa é a opção número um que nós teremos à frente do governo do estado de São Paulo. Gerar empregos para diminuir o sofrimento da população que hoje não tem emprego, não tem renda e que precisa de trabalho. E quem é o gerador de emprego? O setor privado, Denise. É o setor privado que movimenta a economia brasileira e precisa ser respeitado. Como fazer isso? Criando regras claras, diminuindo burocracia, não aumentando impostos, se possível até reduzindo gradualmente impostos e ganhando em escala, criando áreas para facilitar investimentos no agronegócio. São Paulo é muito forte no agronegócio. Tem força também na inovação e na tecnologia, assim como no âmbito privado, em educação, em saúde, em serviços e no comércio. Nós temos áreas de excelência em todo o estado de São Paulo para gerar novos investimentos e com eles novos empregos. E é isso que faremos. Mas você ainda sente alguma rejeição como houve no começo da sua campanha ao fato de você ter largado a prefeitura tão cedo? É natural. As pessoas acreditaram em mim e votaram em mim. E numa votação única na história. Nunca houve em 28 anos, desde que as eleições são em dois turnos, um candidato que tenha vencido no primeiro turno. Então é natural que haja, pelo menos de uma parcela da população, esse sentimento. Puxa, eu votei no João e agora o João vai disputar o governo do estado e deixou o Bruno Covas. Mas isso gradualmente as pessoas vão compreendendo e volta a repetir. Eu também compreendo esse sentimento, porque primeiro deixamos um bom gestor. O Bruno é competente, é correto, economista, advogado, formado pela São Francisco e pela PUC. Jovem, dinâmico, tem o sobrenome Azelar, que é o sobrenome Covas. E a frente do estado de São Paulo, se Deus nos ajudar para que a nossa eleição aconteça, São Paulo, no governo estadual, ajuda muito a capital de São Paulo. Aliás, quase 40% dos principais programas do município de São Paulo dependem do estado. Vou dar exemplos. Mobilidade urbana, transporte, você tem metrô, trens e os ônibus que fazem a ligação metropolitana. Educação, escolas estaduais no âmbito do município, muito importante. Saúde também, hospitais estaduais localizados aqui na capital de São Paulo e vários outros programas também. Portanto, São Paulo não perde um prefeito, ganha dois. Ok. Dória, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado. Tchau. A você, muito obrigada. Até uma próxima.